Poxa vida, aí já não é nem questão de esquema tático, nem nada, é uma questão de falta de atenção. O Pará, pessoal, o Pará não pode jogar no Santos. Essa é a 15ª vez que eu já falo, o Pará não pode jogar. Olá, Nico, torcedor do Peixinautas. Inscreva-se no canal aí, vou dar uma força pra nós. O Santos perdeu, mas nós não vamos jogar toalha, não. Então, Bahia 3, Santos 0, 8 minutos de jogo, o Bahia meteu 3 gols, Raul. Uma falta de atenção do time, mais um erro do Pará. O Pará não pode jogar no Santos. O Pará já deu o que tinha, a idade do Pará chegou e ele não está mais produzindo. Aí não é nem esquema tático, nem nada, aí é erro individual. Infelizmente, antes de começar o jogo, eu falei, o Santos teria que começar com o Madsen, e começar com o Barieiro no meio de campo, tirar o Jean Mota. Olha o que aconteceu, né? Agora o próximo jogo é contra o Ceará, lá na Vila. É um jogo fácil, não, é um jogo difícil. Não tem jogo fácil nesse brasileiro, Raul. O Fernando Diniz tem muito o que trabalhar durante essa semana. É, não é nem o Ceará, né? Tem lá o Copa do Brasil, lá. O Fernando Diniz vai ter que dar uma sacudida no time. Vai ter que dar uma sacudida no time. Eu, pelo que eu estou vendo assim, o Fernando Diniz vai ter que dar uma mexida boa e ele tem que começar ali naquela, na defesa. Ele vai ter que começar na defesa. O Pará não está bem. O Felipe Jonas não está bem. Olha, foi o mesmo gol do time do Barcelona. Bola da esquerda para a direita, o Felipe Jonas virou o bumbum para a bola e o cara faz o que quer. Põe a bola no pé do cara lá e o cara fez o gol. Então, ele vai ter que dar uma mexida, vai ter que dar uma sacudida no time. O Marinho está muito abaixo. O Marinho está precisando de jogo. Está precisando de jogo. Como todo time está precisando de jogo. Porque o Santos está mal. Vai ter que levantar a autoestima desse time. Não vai ser um ano fácil. Mas só que é o seguinte. Você sabe que o Santos renasce das cinzas, né? Mas eu volto a falar. Tem que tirar o Pará do time. Tem que tirar o Jean Motta do time. Você entendeu? E tem que também ver a posição do Piranhas. O Piranhas não está rendendo também. Eu não sei. O Fernando de Vizio tem que... Vai ter muito trabalho durante a semana. Esse time que jogou hoje... Pelo amor de Deus. A defesa do Santos tem que ser revista, Nel. A defesa do Santos tem que ser revista. A dupla de zaga do Santos está tomando muito gol de cabeça. A bola vem para a área. É perigo de gol. Como eu falei, os dois laterais. E o posicionamento no meio de campo também. Isso daí... É claro. A gente está falando de uma coisa. De um trabalho que está começando. Mas o trabalho tem que estar começando. E você já tem que estar se mexendo. Você já tem que estar se virando. E eu acredito que ele vai ter que dar uma sacudida nesse time. Você fala da defesa? Eu falo da cobertura da defesa. Por isso que eu falo para você que tem que botar o Alisson e o Balieiro. Você entendeu? Olha o que aconteceu. Ele colocou o Alisson. Colocou o Jean Mota e o Pirani. Ficou só o Alisson na marcação. É um meio de campo muito leve. Então, coloca o Balieiro. O Balieiro vai auxiliar o Alisson ali. Auxiliar a defesa. O que está acontecendo? Estou entrando muito fácil. Essa barreira entre a defesa e o meio de campo do Santos está ficando muito vago. O pessoal está entrando fácil ali. Então, veja bem. Se coloca o Balieiro. O Alisson marca do lado e o Balieiro do outro. Aí já fecha mais. Você entendeu? E tirar o Jean Mota do time. Nós já testamos o Jean Mota de tudo quanto é jeito. Eu já pedi para o Jean Mota treinar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele deu uma melhoradinha. Mas não tem futebol para jogar no Santos. O Santos tem que ir urgente. Achar um meio de campo ali. Aquele 10 lá do Barcelona. Aquele baita jogador para jogar no Santos. Entendeu? Não pode. O Santos não quebra a linha, Raul. Quando o Santos vai ao ataque, o Santos não quebra a linha quando o time fica na defesa. O Santos tem que ir urgente ver o lateral esquerdo. Não estou sacrificando o jogador, não. Não estou sacrificando o Felipe Mota, não. Vem um jogador, vai ter que rever isso daí, porque o Felipe Jonathan está um pouco deixando a desejar. E olha que eu gosto do Felipe Jonathan. Só no meio de campo, acho que não sei. Acho que não vira também. Eu, um dia, vi o Luiz Felipe jogar de lateral direito num jogo contra o Bernardino. Bragantino, acho que todo o Santista viu. E o Luiz Felipe foi bem naquele jogo, no time do Sampaoli. Ele foi bem. Parecia que o Luiz Felipe era atacante mesmo. Eu gostei daquele dia do Luiz Felipe de lateral direito. Pô, é uma experiência que poderia tentar também. Luiz Felipe, aquele dia, talvez você lembre, num jogo contra o Bragantino. O Santos até ganhou lá de não sei de quanto lá. E o Luiz Felipe foi bem naquele dia. São experiências que podem ser feitas no começo. Porque é o que eu te digo, Néo. Torcedor do Bahia também não fica todo eufórico, não. Porque, olha, é time de meio de tabela para baixo também, viu? Não é aquela coisa lá de, ah, porque ganhou o do Santos. Ganhou o do Santos porque está um time ainda em formação. Então, não se ilude também, não. Vamos com calma, vamos com calma. Então, Raul, a gente ficou triste pela derrota, da forma como aconteceu. O Santos fez o primeiro tempo bom. A bola do Marinho que o goleiro pegou, aquela bola, se aquela bola entra, mudava o jogo. Mas e se o Pará não erra também? Tinha mudado o jogo também. O Pará vai errando todo o jogo, Raul. O Pará não vem marcando, o Pará não vem dando cobertura, o Pará não vem atacando. Qual que é o objetivo do Pará no time? Nada. Nada, deixa o Márcio jogar, entendeu? O Fernando Guilherme continuar com o Pará no time, ele vai acabar se queimando. Porque o Pará é um a menos. Pará esse ano não jogou a bola, Raul. Jogou a bola um pouquinho, sabe contra quem? Contra o Boca Juniors. Mas só. E do mais, no Paulista ele foi horrível. Olha o que ele fez hoje. Então, veja bem, ele tem que reforçar um pouco esse meio de campo, porque esse meio de campo, Raul, do jeito que está sendo, está sobrecarregando muito a zaga. O Kaique e o Luan Pérez estão ficando muito mano a mano, Raul. Você vê aquele primeiro lance lá, que o Bahia saiu na cara do gol no primeiro tempo? Ali é falha no meio de campo. Entendeu? Por isso que eu falo para você, tem que colocar o Barieiro ali junto com... Com o Alisson. Não adianta botar Pirani, nem botar Giamota. O meio de campo fica sem marcação, cara. O meio de campo, para ficar sem marcação, tem que ser muito técnico, muito bom de bola, para incomodar o time adversário. O que acontece com o Santos? O meio de campo do Santos não incomoda o time adversário e traz prejuízo para a nossa defesa. Foi o que aconteceu hoje. A verdade é... Está faltando essa sonia. O comentarista falou que o Bahia deu... Olha, eu sei lá, não sei se eu vejo futebol meio diferente. Eu acho que o primeiro tempo foi um futebol. Qual dos dois? E se tivesse... Eu acho que o gol... Aquele gol que o Rodriguinho perdeu, se faz gol, vai dar o gol, porque não estava impedido. Mas, como você falou, o goleiro do Bahia pegou uma bola do Marinho no final do primeiro tempo, que era gol. Eu vi o gol lá. Aí vem o Santos para o segundo tempo, em cima dessas falhas individuais, por exemplo. Como você está falando aí do Pará, jogou a bola no pé do cara. Você entendeu? Jogou a bola no pé do cara. Aquela bobeira que dá dentro de oito minutos, os caras fizeram três gols. Aquelas bobeiras, perdendo bola ali, perdendo bola ali. Se perderam, três a zero. Aí acabou, meu amigo. Aí mata. Aí mata qualquer esquema, mata qualquer time. Olha, aquela jogada do Pará, aquela jogada de cara que não conhece nem de bola, Raul. Você jogou futebol, você já sabe. O cara que jogava lá no cascudo, que ia para esquentar só para esfriar o sol, que não sabia bater na bola, ele acabava jogando. É daquele estilo, um profissional que não pode fazer aquilo, infelizmente. É o que aconteceu. O que eu tinha hoje era isso aí só. Você tem mais alguma coisa? Não, eu só acho que essa opinião, como você está falando aí, o Diniz, ele vai ter que mexer no time, procurar o time. Ele vai ter que achar o time. Porque se é o começo do trabalho dele, ele tem que procurar achar o time. Porque não é porque você vai tirar o cara hoje que acabou aquele cara, não. Ele vai ter que mexer para ele ganhar estabilidade no time, fazer o time começar a ganhar para ele, e depois os caras vão voltando. Aquele que ele acha que vai estar em ordem para jogar, ele vai voltando. Isso aí é normal de um time de futebol. Então, por isso que eu falo, essa defesa quase toda, ela vai ter que ser mexida. Porque do jeito que está ali, eu não estou gostando. Eu diria hoje para você. Não estou queimando jogador nenhum. Eu diria hoje para você. Na defesa, hoje, ficaria só o Luan Pérez. Hoje. Eu arriscava dar uma mexida. Dar uma mexida assim para dar uma mexida no time. Você entendeu? Vamos ver. Vamos aguardar. Então, Robo, é o que eu falo para você. A nossa defesa está muito sobrecarregada. Porque a bola está chegando fácil lá na defesa. A bola tem uma barreira ali no meio de campo. Um volante ali. Marcador. Nós estamos com um meio de campo muito leve. Giamota e Pirani. Não marca ninguém, Raul. Você entendeu? Fica livre. O pessoal chega fácil em cima do Luan Pérez. Em cima do Kaique. Aí fica um contra um. O cara que está com a bola tem mais chance de dar o drible. Mas é isso aí. Vamos torcer. Terceira e terça-feira contra o Cianorte, né? E sábado é lá na Vila contra o Ceará. Porque o Ceará é um jogo difícil, né? É um jogo que não pensa que vai ser fácil, não. Sim, Raul. É. O jogo agora... O que você tem que fazer? Tem que fazer uma partidazinha boa contra o Cianorte. Independente se é lá ou se aonde for. Vai ter que ganhar. Tem que ganhar. Pra poder ganhar um pouco de respiro. Vai começar o Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Não tem nada perdido. Acho que não tem nada perdido. Mas tem que começar a imaginar isso aí. E começa o pessoal a falar em jogadores fim de carreira. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Porque isso aí não vai acertar o Santos. Jogador final de carreira no Santos não vai acertar o Santos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Que nem Diego Cardelli e Ganso. Eu vou... Por mim, eu já descarto. Pode até dar certo, né? Mas eu descarto. Raul, tem mais alguma coisa aí? Hoje o papo é meio devagar. Pessoal, inscreve no nosso canal aí. Perdemos. Mas a gente não jogou a toalha. A gente vai continuar o jogo. Beleza, pessoal? Terça-feira tem que encontrar o Cianorte pela Copa do Brasil. O Cianorte está no Paraná. E sábado que vem tem que encontrar o Ceará lá na Vila. Nós vamos ganhar esses dois jogos e nós vamos se fortalecer. Se inscreve no nosso canal. Dá uma força para nós aí. Beleza? Ó, um abração a todos. Fiquem com Deus. Raul, fica com Deus, Raul.